Fala pessoal, seja bem-vindos, gritando a mais um vídeo aqui no canal Por que eu estou gritando? Porque o carro faz barulho aonde você imaginar Mas pensa um carro ruim, meu pessoal É assim, esse é o carro que ninguém quer nem de graça Brincadeira, tá pessoal? É o carro que eu, Fernando, não quero nem de graça, tá? Eu sei que muita gente tem, muita gente gosta Muita gente que não tem já andou e gostou Eu mesmo sempre fui um defensor desse carro Até eu realmente ter a possibilidade de passar um dia com ele como eu estou passando hoje E vou te dizer, que carro ruim Tá ouvindo? Tudo que você imaginar, meu carro aqui tá com 29 mil quilômetros, 241 Pra vocês terem ideia, aqui ó, eu tô tentando fazer o vídeo aparecer lá na frente Mas o, assim, o teto até que não é tão perto da cabeça Nisso eu ainda achei positivo Mas eu não olhar muito pra baixo assim, acaba aparecendo mais essa parte Agora essa coluna aqui, olha como ela é do lado da minha cabeça Deixa eu pôr a mão mais pra cá Ela é muito perto, eu tenho que ficar pra trás Porque se eu ficar pra frente, aí sim a cabeça, a câmera fica praticamente aqui Então eu tô jogado pra trás pra poder me caber Então sim, um dos motivos de eu não querer um Kwid é o espaço interno Eu sou gordo, todo mundo sabe Tem muita gente que não tem nem ideia o quão gordo eu sou Eu sou bastante gordo, tá pessoal? Eu sou um cara realmente com um porte bem bacana Então, alguns carros não me atendem muito bem Mas eu sempre gosto de, né, falar, explicar O que que o carro atende bem, o que que não atende Porque a gente sabe que tem bastante gente gorda Tem bastante gente alto Então algumas pessoas Aí, ó, acostumado com um carro automático Já não tô nem lembrando de pôr a marcha do coitado E, então eu sempre falo, né, eu gosto de reforçar Porque tem coisas que eu não gosto pra mim Exatamente pelo meu tamanho Que pode não ser um problema pra outras pessoas Tá, é um carro que tem uma direção leve É um carro, assim, eu acho que é direção Que realmente ajuda no dia a dia Pra você não cansar Esteticamente eu não acho feio, tá O interior eu acho até agradável Tem um rádio simples mais completo Airbag, né, os itens obrigatórios Ar-condicionado Um limpadorzinho só ali É um carro que, assim, quando eu via, né, não andava Pra mim me parecia um pacote justo Aí eu fui no site, né, pra começar a fazer o vídeo sobre o carro Eu entrei no site e descobri que essa versão Zen Que é abaixo da Intense e acima da Life Tá 39 mil 39 mil uns quebrados ainda Eu não sei se na linha 2020 tem alguma diferença Que eu acho que esse é 2019 Depois eu posso confirmar Eu falo isso porque lá no pátio tinha um que parecia que era mais novo Era o mesmo pacote Mas ele tinha algumas diferenças estéticas Que é aquele acabamento por fora Coisas simples assim Mas como a gente sabe que motores, as coisas estão tudo igual Eu realmente nem fiz questão de pegar o mais novinho Peguei o que o cara quis me dar mesmo e boa Então nesse sentido, assim, pra cidade A direção realmente é muito leve É gostosa, né Não é um carro cansativo de dirigir O porte dele é pequenininho, né Então isso é prático É aquele carro que você consegue entrar em lugares pequenos Vagas pequenas Nesse sentido é bem interessante Agora, ele sacrifica demais o espaço interno E principalmente na largura A largura dele é péssima Eu realmente, né Não é só por ser gordo Mas como eu tenho o ombro largo O meu braço, ó Tem que ficar em cima da porta Eu não consigo ficar com o braço aqui pra baixo Eu tenho que ficar assim Porque aqui, ó A coluna Pega bem no meu ombro É muito perto isso daqui Então são coisas que realmente Se você for bem grande Vai te incomodar um pouquinho O que mais, né Que eu, realmente Você olha A questão de peças, né São tudo muito simples Muita coisa simples Aqui, ó Já quebraram A saída de ar dele Você pega no toque Você vê que ele realmente é bem duro Não é uma coisa muito Bem feita O rádio tem o botão muito mole Dá a impressão que vai realmente sair na mão Um airbag saindo Destoa um tom de plástico do outro Mas eu acho que assim Se você tá pretendendo comprar um carro desse Pra uso urbano Se você for pequenininho Talvez você até goste Se você não tem experiência com carros Mais modernos Pra quem tá vindo aí do Mille, né Eu sempre falo que pra mim Isso daqui é uma releitura do Mille Tem gente que fica brava Porque o Mille é um carro resistente Cheio de suspensão Um carro que ficou Um milênio aí Em linha Sem quase nenhuma tecnologia Eu acho que não tem mais Que obrigação De não ter as peças Já adaptadas Pro uso, né Brasileiro aí E o Kwid ainda não tá Pelo que a gente já vem acompanhando O Kwid ainda tá sofrendo Em alguns sentidos De quebrar umas coisinhas Suspensando algum Vai muito longe A questão de acabamento aqui É uma barulheira do caramba Então nesse sentido É um carro ainda Meio judeado Então Mas ainda assim Pra mim é uma releitura do Mille Que é um carro Que não tá Com pé Em 2020, né Tá com pé lá em 1990 Muito Muita coisa que você vê Que parece que é erro de projeto mesmo Muita economia exagerada Como vocês sabem O motor dele É derivado do Sandero Mas tirado tecnologia Sem motivo algum, né Porque não é um carro Extremamente barato Quando era lá no começo Que eles tentavam Fazer uns preços legais Beleza Mas agora custa 39 mil Um carro desse E esse nem RPM tem Não sei se o 2020 Colocaram Nessa versão, né Então São coisas que não dá Realmente pra entender Como que um carro De 39 mil Ainda fica miguelando, né Ainda tem o de 42 Se eu não me engano Que é o Intense E ainda tem o Aventureirinho Lá Como que um carro desse Precisa ter um motor Capado, né Pra vender Pra esse preço Não precisa Porque você olha A estrutura do carro É muito vagabunda Tudo safado Tudo Vagabundo mesmo Plasticão Né Todo carro é plástico É, mas você sabe Quando um plástico É melhor do que o outro Questão de montagem Das peças Tudo mal encaixado Mal alinhado Detalhe, né É um carro que cabe Gente, atrás de mim Não cabe Eu tô matando Totalmente o espaço Atrás de mim Pra poder dirigir ele Ou seja É um subcompacto No melhor estilo Por 40 conto Entendeu Até onde que isso Realmente é um carro Popular Né E pra mim É um carro Que perde totalmente Sentido Quando você coloca Nessa faixa de preço Não faz mais sentido Por 35 mil Completo Com ar, né Direção Tal Você pensa Beleza, né Não tem muita opção Zero Tô com o dinheirinho ali Contado Acho que vou encarar Mas por 39 Pelo amor de Deus Pode esquecer Eu realmente E pra mim A questão dos pedais Que eu acho que é o que mais incomoda Como eu sou grande Já começa aqui O pé da embreagem A embreagem já é esquisita Parece que ela é meio alta E aí quando você tira o pé da embreagem Vai buscar do lado esquerdo Algum lugar pra apoiar o pé Não tem Simplesmente é um buraco Do lado esquerdo do pé Então não tem onde colocar o pé Né Você não tem nenhum Não precisa ser o apoio em si Mas pelo menos a caixa de roda Faça o formato Que fique onde o pé ficaria Mas não tem Você vai colocar o pé na esquerda E você não acha nada Você tem que pôr o pé embaixo Do pedal de embreagem Pra poder descansar o pé Então são muitos Muitas economias Muitos errinhos de projeto É realmente complicado Defender um carrinho desse E olha que eu realmente Se buscar lá atrás Até no canal Mas fora do canal também Eu sempre fui um defensor desse carro Porque eu acho que o mercado brasileiro Precisava ter um carrinho De uma marca tradicional Com um preço relativamente Né Um pouco mais barato que os outros E entregando um pacote legal Mas sacrificado demais Realmente O carro Entrega Muito Aí você fala Pô Fernando Mas e a concorrência Cara Eu Pessoalmente Testei aqui no canal Mobi Até queria retestar Ele pediu pra Fiat Mas também Enrolado lá Não sei nem se eles tem ainda Mobi pra testar Mas Nesse sentido Pra mim o Mobi É muito mais Viável que esse carro Porque o Mobi Como a gente sabe Ele usa a frente do Uno E isso é muito Positivo Porque são de espaço Porque o Uno Ele realmente Ainda né É vendido Com espaço traseiro Um pouco Inferior né Aos carros Um pouquinho mais modernos Que vieram depois dele Mas ainda assim A frente Ela tem a largura Necessária Então o Mobi Ele é ruim Do meio pra trás Mas do meio pra frente Ele ainda se mantém Como um compacto Ele não é um subcompacto Então pra mim Isso é bem positivo Ó Questão de Eu tô forçando o segundo Aqui ó Na subida Que eu não deveria Ele mesmo tá mostrando ali Que é pra diminuir Mas Assim Questão de motor Como eu falei Ele é capado Mas ele aguenta né Dá conta do recado Se você precisar Lembra Claro que eu tô sozinho aqui né Peso de dois Mas eu tô sozinho Então se precisar Você dá uma esticadinha Que o bichinho Puxa né É um ponto zero Mas Ele ainda puxa Tô gripado ainda Tá pessoal Peço desculpa aí Pela voz Anasalada Acabamento né Como eu falei Tudo simplesão É Deu pra ver Que eu tô bem Desacostumado Com o carro manual Gente Que que tá pitando Não pitando não filho Que eu não Tô nem vendo O que que tá acontecendo Então Assim O motor Eu não sei se é Com certeza é né Colocar combustível ruim Nele Nesses casos de locadora Básico O pessoal que aluga Não tem dó nenhuma Então dá pra ver Que o motor tá bem cansadinho Também Dá umas pipocadas É assim De destaque mesmo Claro Eu não queria Fazer esse vídeo Só falando mal do carro Eu realmente achei A parte de A suspensão Por exemplo Não é das piores A suspensão Até absorve bem As imperfeições Aí do asfalto O Como eu falei A direção levinha Gostosa De dirigir Deve ser um carro Bem econômico Eu não vou nem fazer Teste de consumo Aqui Porque eu Não tenho computador De bordo E também nem Tem como usar De referência O que que os outros Abasteceram Pra poder fazer isso Que eu Nem vou rodar muito Com esse carro Eu realmente Não vou conseguir Virar 24 horas Com ele Eu vou preferir Eu peguei ele Hoje de manhã Eu vou devolver A tarde mesmo Na locadora Porque realmente É um carro Que me deu Zero vontade De ficar curtindo E realmente Pra mim Fernando Ele é extremamente Cansativo Minha perna aqui Fica doendo Porque é muito Mal apoiado No console Ali embaixo A minha perna Ainda pega Aqui no No câmbio Pra colocar Ré nesse carro É uma porcaria É horrível De colocar Ré nesse carro É tipo aquelas Da Fiat Só que da Fiat Você puxa o negócio Pelo menos Entra Aqui não entra Então É realmente Um carro aí Que me decepcionou De uma forma Que realmente Ele teve que entrar Pro meu Hall De carros Que eu não quero Nem de graça Lembrando Que o quadro Carros que ninguém Quer nem de graça É um quadro Que você Não precisa concordar Com todos os carros Que aparecem lá Tem carros Que entram Por motivos diferentes Tem carro Que entra Porque eu acho Muito ruim Tem carro Que entra Porque o mercado Realmente Acho muito ruim A maioria dos carros É por isso É questão de mercado Não quer dizer Que ninguém compre Mas quer dizer Que a maioria Não quer comprar Então nesse sentido Eu sei que o Kwid Tem um mercadinho legal Ele vende bem Se você falar Que é um carro Que ninguém quer Por isso que eu Preferi falar É um carro Que eu Pessoalmente Não queria Nem de graça Porque não Me atende Não me atende Por quê? Porque não vai Ninguém atrás de mim Extremamente cansativo Eu jamais conseguiria Viajar num carro desse Então nesse sentido Eu acho que Ficou bem claro Que O título Faz sentido Pra mim Se não faz pra você Deixa aí nos comentários A gente vai filmar O carrinho aqui Pra vocês Como a gente sempre faz Pra poder mostrar O que ele tem De melhor E o que tem De pior Beleza? Então não esquece De deixar o like Pra mim Não gostou Deixa o dislike Não tem problema não Só não esquece De deixar um ou outro Que isso ajuda Bastante o canal Beleza? Um forte abraço Meus amigos E não esqueça De assistir Todos os vídeos Desse carinho Beleza? Um abraço E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti